GELATINA COM LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE GELATINA COM LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE GELATINA COM LEITE CONDENSADO 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 QUADRO ABAIXO AO LADO TRÊS FATORES QUE PODEM CAUSAR A FALTA DE ÁGUA NO NOSSO PLANETA IMPORTANTE ISSO FICAR LIGADO GELATINA COM LEITE CONDENSADO GELATINA COM EU RETADIAN GELATINA COM LEITE CONDENSADO GUERRA GELATIA COM DENSANDO ISSO FICAR GELATINA COM LEITE CONDENSADO GELATINA COM DE PASA GELATINA COM UNO PASIS Já após a água fervida, bota os corpos e mexe. Mistura. Vai, bota a água toda que tem. Isso, vai misturar tudo até ficar homogêneo. Agora a gente vai botar 250 de água gelada. 250 ml de água gelada e agora mistura a água gelada. Vamos agora bater no liquidificador, botar o leite condensado e o creme de leite. Agora o leite condensado, a gente vai botar metade da caixa e agora o creme de leite. É, vamos testar com tudo. Ah, pode botar. Vire aqui. O primeiro sabor vai ser de cereja. Quer que eu vote? Vou colocar. Olha como ficou linda essa cor. Podemos bater agora. Depois de batido, aos poucos, bote bem próximo da... Colocar já lá. Derrama, vai, tudo. Gente, a gente achou três... Das três razões aqui do brinquedinho atrás da gelatina. Atrás da gelatina, nós fizemos aqui, achamos três. Cada um achou uma. E aí, quais são as três causas do desmatamento? É só três, mãe? Sim, a gente achou todas elas. Quais são? Poluição, é uma delas. Desmatamento, a outra. E a terceira? Desper... Desperdício. 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 Então, as três causas da falta d'água no nosso planeta. Vamos cuidar do nosso planeta, gente? Yeah. Daqui a pouquinho a gente prova o nosso lanche. Será que vai tá bom? Então, mamãe vai servir os... Consistência. A gente vai provar depois, se a gente gostar, a gente vai pegar um pedaço, não é muito? Se a gente gostar, a gente vai desistir. É. Então, aprovado? Mas tá bem doido. Então... Cadê a roupinha? Do começo? Não precisa do começo, não. Pode mostrar. A segunda caixinha tem esse junto. Aqui vai ser pra descobrir qual das figuras ao lado não pertence a cena abaixo. Tá pensando? Esse sabor é abacantil. É. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Então... E ó... 250 ml de água pra ferver. Enquanto a água ferve, nós vamos explicar. Decidimos fazer o segundo sabor, porque realmente ficou muito gostoso. Estela, custou mais ou menos. Fazer... Não, não foi muito mole. A gente vai botar no congelador e fazer sorvete. Não, não foi muito mole. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Agora, a água. Tá quente. Termina a água quente aí. Misturou direitinho, agora devagar, botar água gelada. E agora vai botar no liquidificador, o leite condensado, o creme de leite, tira o papel da frente. Misturou direitinho, agora o creme de leite, derrama tudo. Misturou direitinho, essa cor antes de bater fica muito mais. Misturou direitinho, agora botar na vasilhinha pra criar consistência, depois a gente vai botar no congelador que a gente quer. Tá na hora de jogar meio leite condensado. E vamos levar a gelatina na geladeira e terminar. Então, criançada, já descobriram como é esse brinquedo? Como é que resolve esse jogo? Ah, sim, a gente já adivinhou. Vamos dar um tempinho pra ver se vocês adivinham, tá? Hum, eu tenho uma dica. Faltou uma língua aí. Então, a resposta é... E quem respondeu foi Estela. Estela conseguiu ver que é a linguinha que tá faltando. Pois é, então a letra D é a mais correta, é a correta. Tchau, gente! Tchau! E a Da, se vocês gostaram... Para não deixar o seu like, se quiser aprender essa receita, compartilhe e também a Facebook. Para não deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês chocarem sabendo de primeira quando a gente lançar o vídeo. Beleza! Tchau! Tchau! Tchau!